Desde Santana Companhia Do Calypso Companhia Adoro Furacão do Brasil Quando ouço essa guitarra Meu corpo começa a mexer Junto com o grave do baixo Fazendo tudo estremecer Batida pegada envolvente Esse sol vem lá no Pará E a companhia te ensina Como você tem que dançar Esse swing é tão perfeito Eu danço, recolo o mesmo Até amanhecer Eu danço com você Esse swing é tão perfeito Eu danço, recolo o mesmo Até amanhecer Eu danço com você Toque esse som no paredão Que pressão, que pressão É um novo som do furacão Toque esse som no paredão Que pressão, que pressão A companhia é pressão Quando ouço essa guitarra Meu corpo começa a mexer Junto com o grave do baixo Fazendo tudo estremecer Batida pegada envolvente Esse sol vem lá no Pará E a companhia te ensina Como você tem que dançar Esse swing é tão perfeito Eu danço, recolo o mesmo Até amanhecer Eu danço com você Esse swing é tão perfeito Eu danço, recolo o mesmo Até amanhecer Eu danço com você Toque esse som no paredão Que pressão, que pressão É um novo som do furacão Toque esse som no paredão Sente a pressão É um furacão A companhia é pressão É pressão É pressão